Música 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 Então vem os moleque no posto da Europa A noite é uma criança, vamos ver Música 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 Rapaziada, o que você vai ver agora é uma compilação A gente vai separar os melhores Momentos que tiveram nesses 4 Anos que a gente está gravando na Avenida Europa E vai colocar aqui, então todos Os vídeos estão misturados, mas determinado Tema será abordado Que seja super esportivo, que seja saída De lado, quase acidente, melhores Aceleros, melhores JDM BMW, vai ter vários temas Várias compilações que a gente vai fazer toda semana Então já se inscreve aí no canal Tamo junto e bora pro vídeo Música Já fica tão bom não Vamos Ele vai jogar de lado aí, bonita Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Opa! É por isso que o Petrohead não veio hoje. Ô, Luzinho, tô zoando. Ele sabe que seu carro anda, mas, mano, esse maluco, ele é louco e toca demais, na moral. E tem bom gosto pra carro, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, ó, voou até pedaço do carro. Que porra foi essa? Deu aquele escorregado no ônibus, tadinho. Eu tô sem medo, hein? Agora, né? Não, 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 não. Não, 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 não! Caraca, eu adoro esse evento! Eu adoro aqui, velho! Aqui é o melhor CDB que tem, o logo é muito lindo, velho! A gente viu mil vezes fazendo lá, mas o CV de novo é lindo! Só que é assim, não concordo! Eu acho errado! Vamos lá! Aêêêêêêêê! É óido, né? É perigoso! Toca, hein? Toca! Caralho! Aí sim, cara! Caralho, velho! Fez bonito! Fez bonito! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Moral que eu tenho, ele olha pra mim e eu falo, você é ruaço, sai desfilando. Aí o cara escorrega no óleo. Perigo. Mano, eu não tô acreditando, zerei a vida. Não, na moral rapaziada, pra quem não sabe, esse é o Vitor Parreira, ele tem um S600 cavalo e essa Lamborghini. Mano, foi lindo, velho. O coração chegou até errar as batidas aqui agora. Isso é louco. Não, não começa comigo não. Vou roubar meu trampo já. Não, 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 não. 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 Lembra a galera. Dessa vez não foi óleo, porque a pista tá limpa, o problema é a chuva, velho. Tá acompanhado. A gente até que já tem, né, por causa da chuva. É lá. É foda, velho. Só falta a barraquinha de pastel. Quer dizer, a barraquinha não, porque a barraquinha você já tem. É verdade, já tem o japonês pra fazer. Exato. Você vende, você vende. Você vende. Não, a Giovana vende, ela tá com bonezinho. Eu vou te dar o meu caldo de canha, tá? Tô bem, tô de boa. Porraça, porraça, porraça. Porraça. Dessa vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Gostososu! O pneu está caro, hoje não. Dá o autógrafo. O pneu está caro, hoje não vai. Ficou muito tempo no sol, custa vermelha. Poxa, velho! Caramba! Eita, olha! Atenção aí, olha! Caramba! Opa! ..? Elez consegue! Atenção! Pásco BDpressitiva! Eu nunca posso falar com o meu marido? Atenção! Atenção! O que é isso? O que é isso? O que é isso?